A primeira-ministra britânica vai voltar a Bruxelas para negociar um mecanismo de salvaguarda que estabelece uma fronteira física entre a Irlanda do Norte e a Irlanda depois do Brexit. Foi este o mandato que Theresa May recebeu esta terça-feira da Câmara dos Comuns. Duas semanas depois do chumbo ao plano negociado com Bruxelas, a maioria dos deputados aprovou a chamada emenda Brady, que sem detalhar prevê acordos alternativos em substituição do backstop no acordo de saída negociado com a União Europeia. A primeira-ministra britânica reconhece que há um apetite limitado para esta alteração na União Europeia e negociá-la não vai ser fácil. Mas diz também que em contraste com o que aconteceu há duas semanas, o Parlamento clarificou o que é preciso para aprovar o acordo de saída. Jeremy Corbyn, o líder do maior partido da oposição, viu a proposta por uma união aduaneira chumbada, mas prefere sublinhar outra vitória. Uma vez que tivemos este debate e o Parlamento rejeitou de forma viamente uma saída sem acordo, que a primeira-ministra apoiava, posso dizer que estamos preparados para nos encontrarmos com ela e pôr na mesa os pontos de vista do Partido Trabalhista sobre o tipo de acordo que queremos com a União Europeia. Esta terça-feira, a Câmara dos Comuns votou sete amendas e só aprovou duas. Os deputados não querem ouvir falar de um adiamento da data de saída. Desta forma, o Parlamento britânico e a Primeira-Ministra ficam novamente numa situação complicada. Sabemos que os deputados não vão apoiar uma saída sem acordo, mas não querem que a sua proposta avance, deixando-a com a tarefa de tentar renegociar em duas semanas um acordo que levou 18 meses a fechar com Bruxelas. Uma tarefa, dizem alguns, é impossível.